E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar da série em quadrinhos nacional Valkyria. Eu tenho em mãos aqui quatro quadrinhos, mais um livro de RPG da personagem, criação de Alex Mir com Alex Genaro, lá em 2008. Nós temos aqui, galera, uma série que não deixa nada a dever às comics americanas. Ela tem aquela vibe do gênero de super-heróis tratando das Jungle Girls, que basicamente são aquelas versões femininas, né, do Tarzan. Já houve várias personagens dessa linha que fizeram sucesso ao longo das décadas. Só pra mencionar algumas, nós temos, por exemplo, a Shana, que é uma criação do Will Wisner. Nós temos a Shana, Mulher Demônio, da Marvel Comics, entre várias outras personagens. Até mesmo no Brasil, a gente já teve ali as suas Jungle Girls. O Pipoca e Nankin, salvo engano, ele chegou a fazer um vídeo, né, comentando aí sobre essas personagens Jungle Girls, né, que obviamente vieram ali depois da criação do Tarzan, o Homem da Selva. Bom, galera, nós temos então aqui quadrinhos que são muito interessantes e que contam com uma arte de muita qualidade. Eu vou pegar a primeira edição, que é A Fonte da Juventude e Outras Histórias, que é basicamente uma republicação, visto que as histórias da Valkyria, elas já saíram ou, né, em volume único, ou dentro de compilados e assim por diante. Então nós temos aqui uma edição com capa cartonada, orelhinhas. O papel parece ser o Off-White ou Off-Set, publicação em preto e branco. Essa edição aqui, ela tem 96 páginas. Contextualizando um pouquinho do que trata a Valkyria, onde a história se passa, é num futuro pós-apocalíptico aqui no Brasil. E além de, obviamente, termos a ambientação de florestas, selvas, os animais perigosos, ela também tem toques ali de ficção científica, de fantasia, de monstros e assim por diante. A Valkyria é uma mulher guerreira. Ela está sempre acompanhada do seu mascote, o Rama, que é uma espécie de Lemur, o seu fiel parceiro nessas várias jornadas. Ela é uma guerreira nômade. E aqui, dentro desta primeira história, nós vamos ter... Ela indo, né, a uma taverna, onde, obviamente, por conta dos seus trajes mais sensuais, por ser uma morena muito bonita, acaba chamando a atenção. Tem as cantadas dos homens e os caras que acham que podem com ela. Só que ela é muito habilidosa. A arte do Alex Genaro, conforme vocês estão vendo, é caprichadíssima. Ela acaba sendo convencida aqui de que existe uma fonte da juventude. E ela, junto de outros homens, vão seguir aí nessa jornada de descoberta se realmente existe. Só que, obviamente, tem o lance das traições, né, uma certa magia envolvida nesse determinado local. Aí, depois, nós temos mais histórias, como Poesia Inacabada. E, mais uma vez, eu destaco a qualidade artística do Alex Genaro. Desenha bem demais, uma excelente narrativa. Como eu disse, não deixa nada a dever, né, a publicações de Jungle Girls gringas aí, principalmente lá dos Estados Unidos. Tem a participação de convidados especiais, como Café da Manhã com os Mortos, né, com o Laudo Ferreira, e seu estilo bem marcante. Vocês viram que até Mortos Vivos tem nessa publicação. Então, ela acaba alternando entre vários gêneros. Isso é importante porque não deixa a história previsível, né? Além de, obviamente, explorar o caráter mais pessoal da vida da Valkyria. Tem outros personagens que acabam dando as caras, e aqui você já percebe, né, esse mundo pós-apocalíptico com esse avião. Então, galera, é uma publicação gostosa de ler. Sabe aquele quadrinho interessante, que realmente vale a pena? E aqui você tem alguns textos bem legais, né, como Encher um Biquíni Selvagem. E aí vai falar sobre as várias Jungle Girls, né, que já existiram. Temos aqui a Fontan, uma princesa asiática, e suas desventuras na selva de Camboja, em 1929. E aí, em 1941, temos a Nioca, de Jungle Girl. E aí você vai ter, né, os pin-ups aqui ao final, com belas artes, nessa primeira edição. E aí nós vamos seguir, galera, com outras publicações, né, da personagem. E são histórias fechadas, então você pode pegar qualquer uma delas, que você vai ter um completo entendimento. E todas, sem brincadeira, mantém o mesmo nível de qualidade. Geralmente, contando com os roteiros do Alex Mir e a arte do Alex Genaro. Mas, às vezes, aparecem, né, desenhistas e artistas convidados também. Temos ainda o Senhor dos Vulcões. Olha só, os olhos de cristal. Essa é uma edição encadernada. Essa aqui, galera, vai contar com papel couché de boa gramatura. É uma publicação colorida, conforme vocês estão vendo. Aqui, ela está no sul do Brasil, né, nesse futuro pós-apocalíptico. E ela acaba encontrando os olhos de cristal, que são dessas criaturas que vivem nas neves. Existe ali um vilarejo que caça, né, esses seres, simplesmente pra pegar esses olhos de cristal. A Valkyria, que acabou sendo salva, né, por um desses homens, Ela não sente que é o correto que eles estão fazendo. Por mais que ela deva vida, né, a esse cara, Ela acha que não tem porquê eles simplesmente causarem uma matança Que pode levar à extinção desses seres conscientes. Então, nós temos aqui, ela lidando, né, com várias situações que podem colocá-la em risco à morte. Ela entra aqui numa aeronave. Ela se relaciona com homens também. Olha só. Não tem nada de explícito, mas, obviamente, como ela anda, né, com trajes menores e tal, Traz um ar de sensualidade pra personagem. Aqui eu não vou poder mostrar mais, senão vou estar dando spoilers. É uma história bonita, gostosa, assim, que mostra bastante do caráter também da Valkyria. Aí nós temos o Senhor dos Vulcões, o roteiro Alex Mir, Alex Genaro aqui. E essa história também é muito bacana, galera. E olha só, cores bem aplicadas, né, uma narrativa muito boa, bem dinâmica, com bastante ação. Onde ela tenta salvar essa mulher aqui. E existe todo um mistério por trás, né, do Senhor dos Vulcões. Aqui nós temos os esboços e ideias, tá, os layouts dos personagens. Que participam dessas histórias. Então, além das histórias, né, traz extras também bem interessantes. E aqueles pin-ups, né, a galeria com artes de artistas convidados. Um mais legal do que o outro. Na sequência, nós temos aqui mais edições, só que aqui com lombada, canoa, né, grampeado e não encadernado. E é a partir desta edição que nós vamos ter um flerte maior, né, da série da Valkyria com a ficção científica. Trazendo o homem que veio do céu e a mulher dourada. Gostei bastante dessa história do homem que veio do céu. Ela se depara com uma aeronave aqui, né, com um homem saindo ali de dentro com trajes de astronauta. Até que ele se revela, né, obviamente ela vê aquilo com estranheza. Pergunta, né, o que aconteceu. O senhor me fala que a companheira dele que está dentro da aeronave provavelmente morreu. Enfim. E aí, ela vai descobrir que as coisas não são bem assim e quais são as reais intenções desse cara. E depois, ela ainda vai encontrar esta mulher que era a companheira desse astronauta que já conseguiu ali se ambientar, né, nessa terra pós-apocalíptica. É uma história que foge ali daquela ideia do convencional, né, do que você estava esperando e tudo mais. Então, aqui nós temos uma história contínua e aí fecha a edição. Tem poucos extras nessa publicação aqui. Depois, nós temos Guerra Fria e também a Deusa da Caverna, seguindo ali o mesmo padrão, né, de impressão. E também de formato, né, no caso, lombada canoa, crampeada. Capa em papel cartão com páginas em cuché de boa gramatura e edição colorida. Mais uma vez, ela está aqui, ó, né, no gelo. E ela descobre uma cidade onde existem robôs. E tem ali um monstro que sai do chão, sabe, os Vermes Malditos, daquele filme, e começam a perseguir ela. Ela consegue se refugiar nesse local onde tem, né, essa robô que acaba informando ela sobre várias coisas. E elas precisam sobreviver nesse ambiente aí que... Olha, vou mostrar aqui o ataque desse monstro aqui que sai do gelo. Uma história também bem bacana. É, sim, é aventuresco, galera. É gostoso de ler. Realmente uma publicação muito legal. E aí nós temos A Deusa da Caverna, que vai trazer, eu acho, o melhor trabalho artístico, né, do Alex Genaro. Gostei também dessas cores monocromáticas aqui. E os roteiros é do João Carpalhau, que infelizmente veio a falecer, não viu a publicação desse material. E olha o trabalho artístico do Alex Genaro. Realmente de muita qualidade. Então, galera, nós temos aqui uma série que realmente é muito interessante. Aqui a galeria, né, alguns extras com desenhos. Então, galera, nós temos aí uma publicação que foi uma gratíssima surpresa. Acho que vale a pena vocês conhecerem, né? Lembrando que também tem o livrinho aí de RPG da personagem. Galera, considerando que todas as histórias, e isso é muito importante, mantém o mesmo nível de qualidade, tanto de roteiro como também de arte, eu dou uma nota 8,5 para a Valkyria. Uma publicação que realmente me convenceu. Gostei de ler as histórias. É aquele tipo de publicação que, eventualmente, vale a pena você pegar, reler e tudo mais. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou deixar os links, obviamente, na descrição para quem quiser adquirir esses materiais. Então é isso daí. Um abraço para todos vocês e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho